A CIDADE NO BRASIL Para então vislumbrar num horizonte, sem maldade, sem crime, sem dinheiro Sem bordel, sem fiscal, sem carcereiro Mas foi morto e tomado por selvagem A história fará uma homenagem à figura de Antônio Conselheiro Maceté, Uauá, Paraguaçu, Caatinga, Faxeiro, Mororó Cambaiu, Caipan, Cocorobó, Monte Santo, Favela e Tragibu Peatinho, Abade, Pajeu, Vila Nova, Brandão e Fuqueteiro Macambira, Lalau e o Cineiro, Timóteo, lendário personagem A história fará uma homenagem à figura de Antônio Conselheiro Salvada Barris, tão solitário, vive lá como símbolo e uma prova De canudos, igreja, velha e nova Linda, negra, trincheira e santuário Malassombro de latifundiário Coronel poderoso e fazendeiro Houve mesmo esse reino alviçareiro ao qual muitos tomaram por miragem A história fará uma homenagem à figura de Antônio Conselheiro Quase dez mil soldados de elite Quatro bons generais lhe dando apoio De faca, arsenal, boia, comboio Com dezoito canhões e dinamite Numa guerra civil sem ter limite Não um simples conflito passageiro Era brasileiro matando brasileiro E os vencidos mostrando mais linhagem A história fará uma homenagem à figura de Antônio Conselheiro Ó canudos, país da promissão Foi injusta e cruel a tua guerra Tu que fostes abrigo dos sem terra Sem justiça, direito, paz e pão O fanático era apenas um irmão O jagunço somente um companheiro Junto ao mestre encontrando paradeiro Confiança, justiça e hospedagem A história fará uma homenagem à figura de Antônio Conselheiro Foi a luta da foice e do fuzil O facão enfrentando artilharia Uma mancha no nome da Bahia Uma nódoa na honra do Brasil Mas talvez que pro ano de 2000 pra lá Esse grande nordeste brasileiro Seja outra canudos por inteiro Com mais gente, mais arte, mais armas e mais coragem E a história fará uma homenagem À figura de meu padrinho Santo Antônio Conselheiro Ivanildo Vila Nova E aí